Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Marco Ferrari e hoje eu vou responder uma pergunta da nossa querida Gabriela Bonamigo, que ela me fez pelo Instagram. Fernando, coloca aqui embaixo para mim, por favor, o meu Instagram, arroba profmarcoferrari. Se você quer ter sua pergunta respondida aqui no canal, você pode comentar nos vídeos ou comentar lá, me perguntar direto por direct no arroba profmarcoferrari. Vai ser um prazer responder a sua pergunta. Bom, nossa amiga Gabriela perguntou o seguinte, estudar uma disciplina por dia ou intercalar? Eis uma excelente dúvida que eu ouço, inclusive, diariamente dentro de sala de aula. Eu digo que cada um, obviamente, tem as suas individualidades e a minha grande dica é que você teste e encontre a sua individualidade, a sua especificidade, mas via de regra, o que acontece é que se você pegar e estudar somente, um dia inteiro, somente uma disciplina, você não vai ter tempo suficiente para ver todas as disciplinas e o que vai acontecer é que você vai passar, vamos supor que você tenha seis disciplinas para estudar e você passe estudando de segunda a sábado uma disciplina por dia. Você vai ficar sete dias sem ver aquela disciplina até estudar ela novamente. Esse, isso, o que vai acontecer é que fatalmente a curva do esquecimento vai operar na sua cabeça e depois de sete dias você vai ter praticamente esquecido aquele conteúdo. A verdade, e para mim é a grande sacada, é você dividir as suas horas de estudo e intercalar matérias para que você consiga ver mais de uma matéria por dia. Eu utilizo como estratégia para os alunos que eu acabo assessorando, eu utilizo a estratégia de você utilizar três a quatro disciplinas por dia, intercalando uma disciplina ou duas com teoria e uma disciplina ou duas com exercícios de revisão. Ou seja, todo dia você está vendo uma matéria nova e revisando matérias anteriores. Assim sendo, você não pode ter intervalos entre ver aquela matéria novamente maiores do que três dias, certo? A ideia é que na segunda, na quarta e na sexta você veja as matérias e na terça, na quinta e no sábado você veja outras matérias. Essa, para mim, é a grande indicação. Você passar no máximo três dias sem ver aquela matéria. Porque se você colocar uma matéria por dia, você vai demorar sete dias para rever aquela matéria e isso realmente é muito prejudicial. E tem outra sacada também que acontece quando você estuda uma matéria por dia, é que você enche o saco. É boa, enche o saco daquele professor, enche o saco daquela matéria e acaba sendo muito maçante. Uma estratégia que eu utilizo para que você não enche o saco é graduar as disciplinas por critério de gosto mais. Por exemplo, eu gosto de português e acho muito difícil estudar informática, então eu vou utilizar nos mesmos dias que eu estudo português, eu vou estudar informática. A matéria que eu tenho mais facilidade com a matéria que eu tenho menos facilidade. Assim eu não vou achar aquele de, ai meu Deus do céu, hoje eu tenho que estudar informática. Ai meu Deus do céu, hoje eu tenho que estudar informática, mas eu também vou estudar português. Então uma excelente técnica para você utilizar nas matérias que você não gosta tanto é colocar elas no seu plano de estudo junto de matérias que você gosta, junto de matérias que você manda bem, certo? Então a minha dica é estude mais de uma disciplina por dia, porque assim você vai conseguir melhorar o seu desempenho, tá certo? Um grande abraço, obrigado Gabriela pela questão. Gabriela, bom amigo, obrigado pela sua questão. Se você quiser mandar sua questão também vai, coloca aí, manda direto lá no Instagram ou aqui nos comentários, vai ser um prazer. Valeu? Mais uma vez foi ótimo conversar com você, um grande abraço Marco Ferrari e continue comigo. E aí E aí